Irmã, nós estamos há três dias, três dias, sem dormir direito. Ai, meu Deus, o que foi isso? Promessa? Não. Calor, fome, muriçoca, aéteis egípcios. A gente quer ficar aqui por causa desse geladinho, ar-condicionado. É, cara, só se refrescar as partes, ficar muito lento. Vocês vieram aqui pra usufruir desse clima europeu. Vocês são mesmo muito desfogados. Fica direito. Calma, 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 Mário Alberto. Calma, meninos. Se vocês estão há três dias sem dormir, eu vou resolver esse problema. Família, é pra essas coisas. Peraí, Sãozinha. Sãozinha, eles não podem ficar aqui. São meus irmãos. Você conhece a mamãe, como é que ela é? Se quiser, que acredite. Olha as cores melhorando aí. Melhorando? Tu acredita nisso? Toda vez ela fica enganando a gente, procurando as soluções. Lá vem um pinguinho já da beiga. Gente, cadê a Tanaçãozinha? Foi procurar uma solução pro nosso problema. Ela pediu o calmante dela, ó. Eu vou deixar aqui qualquer coisa, vocês dão a ela, porque eu tenho que providenciar o jantar, tá certo? Psss, 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 que jantar? Não é pro seu bico, não. Isso aqui é pra dona Albertina, mãe do doutor Mário Alberto. Mãe do doutor Mário Alberto, né? Tá vendo ali? O que a gente ganha? Parente rico tem isso, jantar com flores e tudo. E nós? O que é que nós temos? Nunca deram. Um taco de teia, velho, é pra nós comer. Eu não vou mais acreditar na minha irmã também, não, viu, velho? Essa história de dizer que ajuda a gente, que é da família, nunca ajuda. Mas eu vou ficar aqui, vou ficar deitado aqui, relaxando no geladinho, e vou esperar essa jantinha que eu encheri meu bucho. Peraí, tu teve uma ideia? É o quê, velho? Acabou, acabou. Chegou nossa hora de se vingar de Sãozinha, que sempre diz que vai fazer as coisas pela gente e nunca faz. É verdade. Vamos dar esse sossega leão na capivara. Isso. Vai lá. Atende lá, Cleiton. Não, não, vou não. Não, Cleiton, eu tava deitado. Eu tô cansado, mãe. Pau ímpa, hein? Ímpa. Pau. Uma, duas, meia e já. Se que é ímpa, perdi. Vai, vai. Aí eu perdo. Vai, meu filho, vai. Vai. O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Ai, meninos, eu adoro cruzar com vocês. Ixi, eu adoro cruzar com vocês. É, mas ninguém vai cruzar agora, não, viu, velho e velha? Ai, daí. Ai, menina, foi essa palhaça, viu? Tão carnavalesca, não foi? Toda colorida, passou o canapal, menina, já. Aham, quem fala? Ô, Jennifer Por que que tu chega toda a vida com essas tuas muambas? Aqui ninguém quer muambas, não, minha filha. Pode voltar que aqui tá todo mundo, ó, problemático. Mas o que eu trouxe é solucionado, tipo, viu, negão? Eu vou mudar a vida de vocês, resolver todos os seus problemas. É o quê, velho? Água. Trouxe água no ombro, foi pra vender? É, eu trouxe foi na bolsa mesmo. Oxe, um produto inovador, nunca visto antes no mercado. É um alienígena. Cadê, velho? Água em pó. Hã? Água em pó? De onde? Importado, meu filho, diretamente do mar morto. Água fênix, renasce das cinzas. Ô, velho, e a gente precisa renascer dessa cinza mesmo, viu, negão? Porque o negócio tá brabo, nós não tem água nem pra melar a garganta. Tá tão rico de água em cá, velho. E como é que usa isso, Jennifer? É muito simples. Basta diluir na água e beber. E a água vem grátis. O quê? Diluir na água? E bebê, velho? Gênio, velho. Como ninguém nunca pensou num negócio desse? São duas águas no preço de apenas uma. Elas cabem no mesmo recipiente, mas são duas. Tu tá tomando dois litros de água pelo tamanho de um, velho. E diluindo em bebê pra virar água? Meu Deus, eu disse que era simples. Ai, Jennifer, eu vou querer. Meu Deus, é débito ou crédito. Não, piado, né, Jennifer? Você me conhece. Pagamento só pra 15 dias, isso só porque é pra você, viu, Elton? Agora eu vou lá que eu adoro um cliente satisfeito. Ai, meu, tu sãozinha. Me dá um pouquinho pra gente, só pra gente experimentar, velho. Me dá um pouquinho. Só um pouquinho, me dá? Não. Só um pouquinho, velho. Por que tu não quer dividir com a gente, cara? Vocês são po... Isso aqui é pra sãozinha. Ah, pela coisa... Ah, tu tá colocando mata-leão pra matar. Matar pouco, você aí, bota na água, tá pouco? Bota, mata. Bota, é? A gente é mal. Ai, meus irmãos, pelo amor de Deus, vocês têm razão. O calor está insuportável. Nossa, hoje está realmente muito calor, hein? Ai, menino, meu amor, esse é um lado central enorme, não estou dando conta deste calor. Não dá conta, não dá. E outra coisa, eu tenho uma notícia triste pra dar. É o quê, Dani? Eu não achei, meu amor. Ei, por favor, você tá falando demais. Poupe a voz nesse calor, toma uma aguinha que eu preparei, uma aguinha ionizada pra você. Ionizada? Eu nunca tomei ionizada. É velho. É velho. Meu, Clecinho. Dá pra mim. Dá pra mim. Tá muito calor hoje, hein? Ai, Welton, você é muito fofo. Aguinha ionizada. 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 Não tô falando, velho. Era tudo o que eu precisava, claro. Beba, beba. Beba. Vai até a última gota. Beba. Pode beber, sem moderação. Vira. Docinho, né? É, né? Da fonte, diretamente. Pode ir com força. Vira, vira. Vila. 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 Ai, ai, ai. Se eu pudesse, eu bebia também, mas vou deixar para você. Fiquei até com sedes. Essa água tava... Ela é maravilhosa. Que família pra essas coisas. Ai, meu Deus, família. Tanto é que os quartos já estão geladinhos e os edredons quentinhos esperando vocês. Ô, velho, será que a tapa reina é feita? Água, negou? Não, não, não. Sério, será? É sério isso? Ah, vocês merecem, meus amores. Quem tá aí? Ai, tá ficando tudo colorido aqui. Eu tô tudo certo. E os irmões! Meus irmãos! Meus irmãos! Meus irmãos!